Dudinha? Oi! E aí, pessoal? Tudo show com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um tour por todas as minhas paletas de miçanga. Então, se você quiser assistir, se liga aí e começa o show produção! Gente, pra quem não sabe, eu tenho uma lojinha de bijus, que é dudu.bijus lá no Instagram e também tem na Shopee. Mas, enfim, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês todas as minhas miçangas. Não detalhadamente, eu vou mostrar em geral, porque senão o vídeo vai ficar um vídeo de uma hora. Então, vamos começar, mami? Vamos! Sabe o que é que eu lembrei? Que você era a louca das borrachas, né? E agora você é a louca das miçangas? Sim, eu já fui louca dos fidgets, louca das borrachas, louca da papelaria, louca do bebê reborn. É mesmo? Louca de tudo, gente! Pelo amor de Deus! Então, vamos lá! Vou começar com a paleta do topo. Essa aqui não tem tanta coisa, gente. Olha só! Vou ter que dar uma levantadinha, né? Ó, eu vou abrir aqui pra vocês. Ela tem pouca coisa. Tem essas miçanguinhas aqui, como diz meu irmão, roda de carro pastel e as neões também. E tem algumas bolinhas foscas que não coube na outra paleta. Isso é bem simplesinho. Aí tem essa paleta aqui que tem as miçanguinhas bem miudinhas, de várias cores. Gente, imagina se isso daqui cai no chão. Gente, dá maior trabalho quando mistura, né, Dudinha? É isso. Uma vez misturou, a gente demorou muito. Então, são várias cores. Eu até que gosto, mas quando vai fazer, é bem complicado de enfiar na linha. Mas, ó, tem várias. Tem também essa outra paleta com miçanguinhas em geral. É tudo misturado. Tem bulos de pingente pra brinco. Dá pra gente ver essa florzinha. Ah, dá sim, gente. Eu acho muito bonitinho. Olha só. Dá pra fazer pingente de brinco. E também dá pra fazer pingente de colar, pulseira. E a outra coisa que tem aqui que eu gosto muito são esses elastiquinhos aqui, ó. Que a gente usa pra fazer alcinha de brinco, ou de óculos. Muito legal. Vamos pra próxima. Tem também essa outra aqui que é roxinha. Ela tem as miçangas azuis. Esse azul aqui eu ganhei há pouco tempo. Olha só que fofinho, gente. Que lindo. Tem também prata, tem dado, tem fecho pra colar. Enfim, tem várias coisas. Agora nós vamos... A gente já acabou essas pinininhas transparentes. Vamos agora pras... Ah, não. Ainda tem aqui. Mas, gente. Vamos pegar logo. Essa daqui é uma paleta super divertida, que eu gosto muito. Olha só, gente. Tem disco emborrachado, ou filme emborrachado. Vocês preferem falar assim. Tem também flor, fosca, estrelinha fosca, bichinho, que eu ganhei hoje. Bala, estrela, flor, borboleta. Enfim, gente. Esses ursinhos são lindos. Sim, eu ganhei ainda agora, né, mãe? É. E essa paleta aqui eu gosto muito, porque ela é super divertida. Ela é muito colorida. Então vamos lá. Pra próxima, essa daqui, ela tem miçanguinhas bases. Eu não sei se porque é. São bolinhas coloridas, que a gente usa pra base, ó. Cara, essa vez seguindo da sua avó, né? Ela é muito linda. Olha só, gente. Caramba. Eu já tenho a dourada pra... Tem essa daqui. Olha só que linda. Tem ali as letrinhas, né? Tem letrinha. E o que é ali? É, isso aí. Esse aqui é como se fosse aqueles... Tem vários grampinhos pra poder pôr num salva-máscara. Você pode botar em salva-máscara também. Chaveiro. É, legal. É, verdade. Então, gente, vamos lá. Tem também outra paleta igual. Essa daqui, ela não tem tantas coisas bonitinhas. São mais coisas aleatórias que eu não uso muito. Tipo, pérola, lousinha. Ela tá bem... Ela tá com a minha agulha, né? É, tem agulha. Essa cor aqui é bonita também. É, verdade. Tem também os canutilhos. Nossa, a minha mãe, quando ela foi separar os canutilhos, os canudinhos, olha só, gente. Gente, que eu gosto... Eu não gosto de fazer. Eu não sei fazer, mas eu gosto de separar. É, a minha mãe gosta muito de separar quando tá tudo misturado. Gente, já pensou se essa pilha cair no chão? Cuidado. Nossa, gente, ela abre tudo. Inclusive, mamê, pra você que gosta de separar, assim, tem um fote bem abril, ó, pra você separar. Vamos pro próximo. Esse daqui é uma paletinha super fofinha. Olha só, gente. É de ursinho. E aqui atrás tem as minceiras. Dá pra ver. Vamos ver aqui. É linda essa paleta, gente. Essa paleta é muito, muito linda. Tem várias bases, assim, coloridinhas. Tem essas daqui que eu não usei. Não sei porquê, gente. É muito lindo. É porque essa paleta eu não uso tanto. Dá pra ver que tá tudo bem cheinho. É porque eu, tipo, esqueço dela. Não, eu acho que tu tem pena. Fala a verdade. É, fala a verdade. Eu tenho pena de usar essas minceiras. Mas isso é o quê, né? Agora, essa paleta aqui é a minha paleta de base. Ignorem que tem coisas aqui, porque antes tinha outras minceiras, tá bom? Mas ela é verde. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Essa é bem importante, né? Essa é bem importante. É uma das que eu uso bastante. Tem as minçanguinhas transparentes, as pretas brilhantes, tem também branca e tem essas pretas foscas que eu mostrei na outra paleta. O que eu coloquei na outra paleta, ela? Porque não coube tudo aqui. Aí eu tive que colocar na outra paleta pra poder escrever, né? Vamos lá. A gente já começou com as paletas grandes, ó. Essa aqui foi a primeira. Vamos pra próxima, que é do mesmo formato, só que de aplicou, com outras miçangas. Olha só. Ai, que paleta linda, eu amo essa. Essa daqui eu já ganhei, ela já veio pronta com todas as miçangas dentro. Ah, tem um vídeo mostrando o jeito que você ganhou, né? Isso mesmo, tem mesmo. Vamos lá, gente. Vou mostrar aqui rapidão. Tem esses aqui que a minha mãe ama, pra fazer foodstrap. Tem vários pingentinhos, olha só esses daqui, ó, pra fazer de best friends. Olha só. Que lindo. Muito fofo. Faz um pra mamãe friend. Faço. Tem letrinha, tem smiley, um monte de coisa, gente. Ah, essa é linda, dá pra fazer colar, né? Olha essas borboletinhas aqui, que fofas. Ah, essa daí eu vi que você gostou desde o começo. Sim, eu gostei muito delas. Vamos pra próxima paleta. Tá terminando, gente. Se vocês já estão cansados, aguenta aí que essas paletas aqui são perfeitas. Eu vou deixar as minhas duas paletas preferidas pro final. Sério que tu dá pra deixar pro final? Ah, eu achei que fosse essa verde aqui. Não, as minhas duas preferidas são essas duas aqui. A minha preferida é essa verde aqui e a do ursinho. Ah, sim, as minhas duas preferidas são essas duas aqui, ó. Vou deixar pro final. Essa daqui, gente, é uma paleta bem simples e não tem tanta coisa. Ó. Tem aqui vários tipos de pérola. Não tem tanta coisa? Tem muita coisa. É, enfim. Tem essas pérolas de vários tons, de vários tamanhos, olha só. Aí aqui tem pompom pra fazer brinco. Eu nunca fiz, gente, porque eu realmente não sei como é que faz. Mas aí um dia eu ainda vou aprender, tá bom? Aí tem fio, olha só, esses fios aqui de seda pra poder a gente fazer. Fone strap. Lindo. Tem fecho a gosto. Essas douradas, olha só essas douradas. Essa aqui a Dudinha já fez pra mim. Sim, eu já fiz uma piscina dourada. Tem vários tipos, gente. É muito lindo. Agora nós vamos pras minhas duas paletas preferidas. Qual que você quer, primeiro? Vai azul logo. Ai, mas azul é de brinco. Então deixa pro final, é de brinco. A de brinco eu vou deixar pro final, que ela é muito linda. Ah, os brincos, tá? Os materiais de brinco tavam naquela roxa lá que eu mostrei que não tava sem nada. Só que como tinha muita coisa, eu resolvi mudar pra uma maior. Essa daqui é uma paleta super, super, super divertida. É muito colorida. Olha só, gente. Olha só. Que linda. Então vamos começar. Gente, é linda mesmo. Eu comei muito... Ai, sou apaixonada. As balinhas, olha, gente. E essas balinhas são grandes, né? Porque olha a diferença. Tem a grande e a pequena. Tem a pequenininha e a grande. Então vamos lá. Vamos mostrar aqui as minhas preferidas. Porque é muita coisa. Não dá tempo de mostrar tudo. Deixa eu ver. Tem as frutinhas. Olha só as frutinhas, gente. Coisa mais linda. Tem melancia, cenourinha, morango, maçã. Essa cenoura fez sucesso quando você fez o colado. Sim, é verdade. É rápido. Verdade, gente. Tem também smile. Muitos smiles. Olha só. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco smiles. Olha só. Muitos smiles. Tem esses aqui que são emborrachados. E eles são diferentes, tá vendo? Aqui um emborrachado e um sensei emborrachado. É interessante. E tem essas aqui que brilham no escuro. Olha só. Eu tenho até uma pulseira que eu fui hoje pra escola com essas minhas. Esse aqui é fino, é emborrachado? Não. Esse daqui não é emborrachado. É de plástico mesmo. Enfim, gente. Tem várias coisinhas aqui. Ai, essas letrinhas cor de rosas. Ah, é verdade, gente. Olha, esse aqui é a Dudinho. Eu não queria que eu comprasse pra ela. Mas eu comprei mesmo assim. Mas são lindas, fala a verdade. São lindas, é verdade. Tem tampa pequena, que é aquela coloridinha, que é a mesma coisa que aquela. E tem as coloridinhas de uma cor só. Agora, gente, nós vamos pra paleta maior. Não, agora é a paleta preferida. É, minha paleta preferida de todos. Porque é de brinco e ela é muito perfeita. Então vamos lá. Olha só. Ela é uma azul e com aquela outra. Vamos abrir? Vamos. Gente, vocês estão preparadas pra isso? Dudinho, eu tô vendo aqui. Eu acho que você tem mais miçanga que borracha. Vamos mudar teu título, porque você só tem quantas paletas de borracha? Três. É, tô achando que você tem mais miçanga, viu? É verdade. Vamos mudar o título? Vamos. A louca das miçangas. Pronto. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Oi, oi, oi. Primeiro, antes de mostrar pra vocês, vou mostrar esse saquinho que eu deixo aqui dentro. Tem as argolinhas, olha. Hum, mas ela é bem pequenininha. Ela é bem pequenininha. É porque minha mãe comprou errado. Ai, gente. Eu queria ser a grande, mas a minha mãe comprou a pequenininha. Desculpa. Mas ela é boa, do mesmo jeito. Vamos lá. Vamos começar. Tadam! Olha só, gente, que coisa mais vinda. Eu vou começar por aqui. Desses dois lados aqui, tem as letrinhas que eu uso pra fazer brinco personalizado. Olha, tem até aqui um pronto com a minha letra, ó. Eduarda. Você tem que fazer mais pra deixar ela na Shopee. Eu vou fazer uma super promoção, né, mamis, com esses brincos. Vamos fazer o seguinte. Agora, na série, nós vamos fazer as letras do alfabeto que mais tem nomes e fazer uma mega promoção na Shopee. Mega promoção, gente. Então, fiquem ligadinhos lá no meu Instagram do do Ponto Bichos e na Shopee, tá bom? Vamos lá. Tem as letrinhas de várias cores, né, muito lindas, que são pingentinhos. Dá até pra fazer colar, né, personalizado. Aí, aqui, nessa outra parte maior, tem os gummy bears. Esse daqui não é pra fazer brinco, mas eu coloquei aqui porque não tinha outro lugar pra pôr. Eles dão pra colocar na pulseira. Também tem várias cores, olha só. Eu amei, eu também ganhei hoje, né, mamis? Sim, de nada. Obrigada. Eu dei, sabe por quê, gente? Hoje é o último dia de aula e ela só tirou nota boa. Passou de ano. Então, vamos lá, gente. Aqui, nós temos esses pingentinhos aqui de coelho de coelho. Picolé de coelho. Picolé de coelho. Gente, eu não deixo nenhum brinco pronto, só alguns mesmo. Porque quando a pessoa pede, eu faço na hora pra ela. Pra não acontecer do caso de ficar pronta aí, sem querer enganchar com o outro, enfim. Aí, tem os de concha, olha só. Os de concha. Os negocinhos de concha. Na verdade, era isso aqui que eu comprei pra fazer pulseira. Só que eu tive a grande ideia de fazer brinco. E deu super certo. Tenho até um pronto aqui pra mostrar pra vocês, olha. Aqui, ó. Lindo, eu vou usar nas férias. Olha, pra quem quiser, quem vai viajar nessas férias pra praia, é uma ótima opção, até pra dar de presente, né? Sim. Tem também os brincos de marshmallow, olha só. Ai, são os meus preferidos. Eles eram meus preferidos, só que agora tem um novo preferido, que já eu mostro pra vocês. Aí, gente, tem os dadinhos, os tão famosos dadinhos, olha só. Muito lindos, tem de várias cores. O dado também sai muito, né, Malu? É, muito. Muita gente compra. Aí, tem também as frutinhas, que eu já deixei elas todas prontas, olha só. Gente, esse limão siciliano não é de Deus, não. Sim, olha só. Gente, e lembrando que só tem uma unidade de cada brinco. Então, se você quer uma uva, já corre pra comprar. Se você quer um limão siciliano, já corre pra comprar. Se você quer qualquer fruta, já corre pra comprar, porque só tem uma opção, uma peça de cada. E eu falei errado, eu falei que o limão siciliano não era de Deus, eu quis dizer que ele é de Deus, o que é lindo. Verdade. Então, vamos lá, gente. Tem aqui um anzol, olha só, muito anzol, juro. Olha só o tanto. Muito anzol. O que é anzol, Duto? Anzol é esse negocinho aqui que a gente prende no pingente pra poder a gente enfiar no buraquinho da nossa orelha. Tem vários. Tem também os gummy bears, que sai muito, gente. Vocês podem achar que tá cheio e acharem que não sai muito, mas é porque a gente tem que ficar comprando reposição toda hora de pingente, porque sai muito. Então, tem os foscos, olha só. Que são esses aqui. Ele é meio leitoso, né? Ai, que lindo. Tem outro também, um verde, um laranja. E tem os transparentes, que também são muito lindos. Inclusive, hoje chegou cores novas. Tem verde, água, rosa. Tem até transparentes, vocês acreditam? Olha só o transparente. Olha só. Que lindo. Que lindo. Muito lindo. Muito lindo. E agora, por hoje, o meu brinco preferido, com certeza, que é o brinco de... Você já fez? Já fiz, gente. Acabei de ganhar e já fiz. Coloca aí pra gente ver como é que fica. Eu vou pôr aqui pra poder vocês verem. É muito lindo. De moranguinha e ele não é tão pesado. Sabe qual é o problema? A Dudinha não usa as bichoteirinhas dela. Uso sim, uso sim. Ah não, filha, você tem que usar esse. Gente, esse só tem duas unidades. Porque uma eu vou pegar pra mim. Ah, uma você vai ficar, né? Uma eu vou pegar pra mim. Porque, ó, os brincos que eu faço, eu... Nenhum pego pra mim. Mas esse aqui eu com certeza vou ter que pagar. Lindo. Porque olha só que lindo, gente. Combinou super com essa roupa. É verdade, porque é vermelho. Então, gente, esse foi o tu por todas as minhas faletas de miçanga. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E também espero que vocês não tenham ficado entediados, né, gente? Porque foi muita coisa. E a gente vai fazer depois um tour pela sua gaveta de miçanga. Minha gavetinha aqui, ó. Ó, uns folhezinhos rapidão pra vocês verem. Mas, enfim, gente. É isso. É esse o vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo. Se inscrever aqui embaixo no meu canal. E também me seguir lá no Instagram, que é arroba dudinho.show. E no Instagram da minha lojinha, que é arroba dudu com H no final, ponto bijus. Então, show de beijo pra vocês. E tchau, tchau. Fui! E aí 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 E aí